Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que é o que é o que é o que é? Vânet, como trama, minha cabeça vânet, como trama. Vânet, como trama, minha cabeça vânet, como trama. Vânet, como trama, minha cabeça vânet, como trama, minha cabeça vânet, como trama. Vânet, como trama. Vânet, como trama. Vânet. 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 E aí, por exemplo, eu peguei em Mário Lanzo, em Necetia. Eu fiquei tão impressionado com isso, que depois desse filme eu estive em Sistemas da Academia. Além disso, também ocorreram as escrituras. Então, eu percebi que eu não sei lá. E depois disso eu comecei interessado a música clássica, mas eu ainda não deixava rock musica. E quando me enviaram, eu já ensinava em instituição de cultura, eu tinha um cantor vocal, muito bom, eu não me lembro de dizer, mas sim, eu ainda não me lembro. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. E assim, não é possível. Não é possível. Não é possível. E... Na Festa Estudiençal da Festa na programação, precisava de uma música. E eu lembro de uma música, que eu peço minha babosa. E eu peço a capela. E eu peço a capela. Não, eu peço a guitarra. Eu peço a capela. E me dali primeiro lugar. E assim, meio que, eu peço a música. Eu gostei de fazer uma música. E eu paro, que eu me passado. E eu peço a minha sotação. Eu peço a minha sotação. Não as música. Não as música, como eu nos ofereceram. Agora, eles estão aqui. perto da roia de doutor com a babaca no frac e começa a orar com a sua voz. Ou, não pode nem orar, mas pode pê-se com grande voz, mas como nem um e nem сердço. A gente tem uma pivisa Nina Matvejенко, uma pequena, uma mulher que está no sentido de uma mulher, da humanidade. Eu queria que algo em um peão de mulher. Eu estava na grande escala, e me dali no grande-prix no festival de férias da Ruta, com uma música de народ. Eu fui para o Miro. com os paises, com os paises, com os paises, com os paises. As Americans do origem sul허. As Americans do origem para voções, com os paises, com os paises, Sonh reinforceu o coração do really? Amém. 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 Вот уже много лет рядом с Василием Жданкиным neresлучная спutница – кобза. Instrument этот называется кобза. Это древнерусский или древнеукраинский инструмент. Не имеет значения. Вот этот инструмент изображен на фресках Софии Киевской. То есть датируются эти фрески XI веков. Там изображен музыкант вот точно с таким инструментом. И когда я решил петь народные песни, я искал себе инструмент подходящий. И вот у меня передо мной стояла проблема. Как в сказке. Хочу то, не знаю что. Я знал, что это не должна быть гитара и не бандура. И Господь послал ему встречу с одним музыкальным мастером, который, как в сказке, сказал «Я знаю, что тебе надо» и подарил этот инструмент. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Был еще один решающий момент в жизни. o convidado em Múnquen para participar de um concerto em torno dos filhos dos filhos de Jerusalém. Jadankin, ao mesmo tempo, até que ele crêchou, se convidava com o sistema Porfírio e Ivanova. Zimou o estado em torno com o vestidão, na basso-nogu, em léguas roupas. A em Múnquen, em 9, os ensinamentos em escolares foram fechados. Quem disse, ele disse, que o nosso parque está assim, como você, o seu destino, mas o seu velho, mas o seu velho. Nós chegamos ao Parque do Olimpídeo, vamos ver com o ato Timoféi, não nos vemos. E o policial está na frente, ele perguntou, ele diz, 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 essas oculturas não deu atao . povo garoto, alguns surferatonos, som Subscribe! não disse candona, ag女inhas e fixe na Uibi um citag wurde renazada da US Senator. �ilia da ger зарota. Quando a sua escala garoto, ele diz, ele diz que sim balance, olha só ver no Paris, o companheiro, ele quis dar a honra, ele falou, disse que o senhorense no Uraino fez. Ele me смотрou e falou assim, e você é assim, e eu falo? Eu falo, sim. Ele falou, nem que você aderje. Dando, como uma vrela ele? developers, ele não está. Essa встречa em Rожdeção ele na sua vida se lembrou. Eu não consegui entender o que acontece com ele. Agora eu entendi, o que é isso. E o meu crescimento é um grande desejo para ele. Eu comecei para ele. Depois eu percebiu o que eu falo, mas ele me fala sobre mim desde criança. Como eu se lembro. Esses são coisas que nem minha mãe não conhecia. Ele me colocou com a cabeça. Ele me deixou para ele. Ele disse para ele. Ele disse para ele. Ele disse para ele. Ele disse para ele, que não pode se separar. Eu falo para ele. Ele disse para ele. Ele disse para ele. Depois disso, Eu entrou em Pachai. Ele estava em Pachai. Ele também se encontrou com o pai. Ele disse para ele. 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 Gospodarenko, Gospodarenko, na ime Ivanko, Vín Renenko vstáv, sam sebe ubráv. Dorói šaty, čomna plecénka, Dorói šubina lídvíčenka, A červen džobín, tajna doženka, Dorói šablu, tajdo, včenka, oj, ráno, ránesenko, A jaksia ustáv, a vse zník spújáv, a vse zník spújáv, Rívko zakrýčáv, oj, mojí slúy, vse vírnýký, Áj, vstájte, áj, vberítése, áj, vberítése, Zdávaj muzyku k starýným těkstom, on ořenáváš na sránívšése obrázci. V první čerh, to čerkovné pěstný. Ve mnohantrých našich cerkovných ráspěvách ostalé s těch dřevnik ráspěvů. I ja, když čitl, osno domongolské těkst, Eles tão светos, tão радostos, carregalmente отличa-se do que foi depois. Essa batuiva-igua, ela estava assim como um rúbido. Foi um impressionante, que a gente pôs pessoas com um medo. E até isso tudo foi muito feliz e feliz. Agora vocês ouvirem uma balada do XIV século, que é assim que é o XIII-XIV século, sobre o artigo do mundo. Música 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 Amém. 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 O Senhor disse ao Evangelho, que não é a luz, não é a tia. Se a música é a luz, nós vamos fazer ela em repertoção. Não dependendo do tempo, como ela é o período, como ela é o autor. E há muito tempo de pesquisa совремada, que é digno de pê-la. O Senhor disse ao Evangelho, que não é a luz, 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 não é a luz. O que é o que é o que é? Amém. 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 não é o método de propriedade ou desejamento. A minha parte é o método de sabedoria. Eu o conheço, porque eu coloco a minha intuícia, mas, em primeiro lugar, eu coloco-se na prorunção святых atos, mas, o mais importante, na necessidade. Obrigado. com Deus, com Deus, com Deus, e dos teus.